Olá, meu irmão, graças e paz em seu coração, paz e bem, aquele abraço apertado, aquela vontade que você possa sentir que não está só, que quando duas ou mais pessoas se encontram em nome do Cristo, Ele está presente entre nós, e assim sendo, que nós coloquemos em suas mãos, nas mãos do nosso Mestre, nosso modelo e guia, todas as nossas preocupações. Poxa, meu irmão, como a fé, ela é importante para nós, a fé que liberta, a fé que ampara, a fé que faz com que sigamos adiante e nos sintamos cada vez mais amparados e fortes. É tão lindo o agir de Deus sobre as nossas vidas, deixe que Ele haja na sua também. Bem, a leitura é sobre escolhas e caminhos do livro Passos de Luz. De André Luiz, Chiarine e Vilar. E a lição nos diz, a escolha nos leva automaticamente a um caminho. Dependendo das escolhas, podemos visualizar os caminhos que iremos percorrer. Para atingir a tão sonhada paz, de suma importância, de suma importância, analisa cada escolha que vem fazendo em família, no trabalho, no templo religioso, na sociedade, principalmente perante si mesmo. Então, em momento algum, deixe de acreditar, de confiar, que a escolha certa o levará ao caminho que sempre sonhou. Uma consciência tranquila é a meta para todo cristão que procura carregar Jesus em seu coração. E tem uma citação de Lucas que diz, em Lucas 9, 28. E aconteceu que quase oito dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, subiu ao monte a orar. Sim, Jesus orava, orava sozinho, orava em conjunto, com seus escolhidos. E nós escolhemos aqui estar agora, na noite de hoje, para dar graças. Graças pelo dia, graças pela noite que chega, graças pelas oportunidades, graças pela vida. Senhor, fortaleça-nos cada dia, para oferecermos aquilo que há de melhor ao nosso irmão, ao nosso semelhante. E de preferência, não esperando nada em troca. Ser conosco hoje, amanhã e sempre, dando-nos a tranquilidade dessa disciplina. Essa disciplina nos faz sentir mais fortes, sentirmos mais aptos a seguir o caminho. Sinta-se assim também, meu irmão. E sigamos fortes, conscientes, de que se não há mal que dure para sempre, não há bem que dure também. Então, haverá momentos bons, outros não tão bons, mas a gente segue assim mesmo. Sabendo que há um motivo, por que sorrir. Há um porquê, para todas as coisas que nos acontecem. E se não encontrarmos o porquê, acredite, há um para quê. E, normalmente, aquilo que acontece que nós não entendemos o porquê, com certeza nos trará, trará a cada criatura um crescimento, um vigor. Portanto, não percamos mais tempo em lamúrias, em queixas. Sigamos, simplesmente, em frente. Certos que a vitória está próxima. Um beijo e até mais, meu irmão. Um beijo e até mais.